Como desativar a opção deslizar para a tela dividida no smartphone Samsung A15 5G. Eu vou mostrar para vocês como desativar esta opção. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção recursos avançados. E aqui você seleciona a opção múltiplas janelas. E depois você desativa a opção deslizar para a tela dividida. Se esta opção estiver ativada, você desativa esta opção. Eu vou selecionar esta opção e aqui ele fala mais alguns detalhes. Pode ver que agora eu desativei esta opção neste smartphone. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.